Boa noite. Boa noite. Joaquim Barbosa nega pedido de trabalho externo para José Dirceu. Pesquisa da Tafolha aponta crescimento de Aécio e queda de Dilma. A Dade anuncia bônus que eleva piso de professores para 3 mil reais. A Capital já registra 4 mortes por dengue neste ano. Empresas buscam tecnologia para combater o aumento dos crimes virtuais. E na série Cara de São Paulo, Gigi Maravilha, ex-costureira que virou atriz e cineasta na periferia. Corpo do cantor Jair Rodrigues foi enterrado hoje no cemitério Getsemane, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Muitos famosos foram ao local prestar suas últimas homenagens ao cantor. O caixão chegou ao local em um carro aberto do Corpo de Bombeiros. Os filhos do cantor Jair de Oliveira e Luciana Melo e a viúva de Jair, Clodino e Melo, acompanharam o translado do corpo. A entrada de fãs na capela do cemitério não estava prevista, mas o apelo foi atendido pelos familiares. Grupos formados por cinco pessoas passavam rapidamente perto do caixão para prestar as últimas homenagens ao cantor. Com mais de 50 anos de carreira e conhecido por sucessos como Disparada e Deixe Isso Pra Lá, Jair Rodrigues, de 75 anos, foi encontrado morto na sauna de sua casa em Cotia, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira. A causa da morte foi infarto. A justiça marca audiência entre coordenadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e donos de terreno em Itaquera, na Zona Leste, e a dia reintegração de posse que deveria ocorrer a partir de hoje. Na tarde de ontem, a justiça aceitou um pedido do MTST para que uma audiência seja feita entre os representantes do movimento e a viver incorporadora e construtora, proprietária da área invadida, antes que os sem teto sejam retirados do local. Na quarta, a justiça havia concedido reintegração de posse à dona do terreno, mas, diante da possibilidade de solução pacífica, aceitou pelo pedido de marcar a audiência para o dia 23 de maio, às 11 horas. A área, ocupada por pelo menos 2 mil famílias, é de 150 mil metros quadrados e está localizada ao lado da Arena Corinthians, palco de abertura da Copa do Mundo. A invasão, batizada de Copa do Povo, teve início no sábado passado. Polícia Civil prende um dos homens que atirou em três moradoras de rua na madrugada de ontem em São Paulo. A tripla tentativa de homicídio ocorreu na Avenida Otaviano Alves de Lima, no bairro do Limão, zona norte da capital. As vítimas estão fora de perigo. Dois homens estavam neste carro na ponte Júlio de Mesquita Neto, no Limão, quando avistaram os moradores de rua. Esses dois homens desembarcaram um carro com armas de fogo, calibre .38 e .32, e desceram atirando contra esses três moradores de rua. Eles foram atingidos nas pernas, costas e braços, socorridos e permanecem internados. Não houve vítima fatal. A polícia chegou a um traficante das imediações, Edson Neves Tibúrcio, de 21 anos. O rapaz, que não tem passagem pela polícia, confessou que atirou nos moradores de rua. Segundo o delegado, as vítimas têm passagem por roubos e furtos. Ele admitiu a prática criminosa e alegou que a motivação se dera em razão de uma briga que ele teve com uma daquelas vítimas, o Luciano. Eles brigaram e acabaram se agredindo fisicamente na noite anterior por razões, segundo ele, de barulho e bagunça que estavam sendo feitas nos barracos do Singapura. Uma pesquisa revela que o número de crimes cibernéticos está crescendo no Brasil. Nem os aparelhos móveis, como tablets e smartphones, escapam das invasões pela internet. Verdade, preocupadas com essa segurança, empresas investem cada vez mais em tecnologia e tentam impedir a ação dos criminosos virtuais. Luciano é dono de uma corretora de seguros e viveu uma situação que jamais imaginou que poderia acontecer. Todos os dados da empresa mantidos nos computadores foram roubados. A gente não conseguia ter acesso ao servidor, a equipe começou a ficar preocupada, não conseguimos, aí ligamos para o técnico. Quando o técnico foi ver, era uma invasão de hacker. O corretor ainda recebeu um e-mail enviado pelos criminosos que pediam 3 mil dólares para que as informações do banco de dados pudessem ser recuperadas. Um prejuízo incalculável e trabalho dobrado para recuperar a lista dos clientes. Agora eu não vou ter um backup só, vou ter dois, vou intercalar, um por dia. Estamos contratando um sistema de backup virtual, que é o sistema via nuvem. Então, na verdade, vou ter três formas de backup. Uma pesquisa feita por uma empresa especializada em segurança digital mostra que os crimes pela internet vêm crescendo no país. Um aumento de 62% no período de um ano. O Brasil já é o oitavo do mundo no ranking deste tipo de ocorrência. Em 2013, 552 milhões de pessoas tiveram sua identidade violada na rede mundial de computadores. É um negócio muito lucrativo o crime digital. Não para as companhias que fazem as proteções, mas para o criminoso digital em si. Hoje movimenta muito dinheiro. Em algumas regiões, chega a movimentar mais dinheiro do que o tráfego. Por isso, o investimento nas empresas é grande para tentar evitar a ação dos bandidos virtuais. Na Fundação Casper Liber, foram investidos em segurança este ano 50% do orçamento do Departamento de Tecnologia da Informação. Pode interromper uma empresa. E hoje, como as empresas utilizam muito no termo da disponibilidade, links de comunicação com redes bancárias e com vários outros tipos de serviços, imagine interromper um serviço de dados hoje de uma empresa, um banco, por exemplo, é um prejuízo muito grande. Além do investimento em equipamentos e softwares, há também um trabalho direto com os funcionários. São mais de mil computadores e mais de 300 servidores. Por ser um assunto urgente, nós já até mudamos uma prática que nós tínhamos, que a cada três meses informávamos os funcionários dessa questão da segurança, orientando, explicando que não se deve abrir qualquer e-mail, qualquer tipo de link. Nós estamos mudando essa rotina agora para, mensalmente, a gente enviar esse e-mail explicando e orientando os funcionários. E essa preocupação com a segurança não deve ser apenas nos computadores de casa ou da empresa. A pesquisa revela ainda que 38% dos usuários de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, também foram vítimas de crimes cibernéticos. Um exemplo muito clássico é, te mandei as fotos de ontem, da mesma forma que eu posso baixar esse e-mail no computador e, por consequência, baixar esse arquivo falso, eu posso fazê-lo no smartphone, eu posso fazê-lo no tablet. Primeiro de tudo, é ter a consciência que o que você tem na mão como dispositivo móvel é um computador. Acidente na Fernão Dias causa transtornos e congestionamento no trânsito pela manhã. Um ônibus, uma carreta e um caminhão colidiram na região de Mairiporã. O acidente aconteceu por volta das sete da manhã. O ônibus chegou a subir no canteiro central e os passageiros foram retirados pela janela. O caminhão, que transportava sacos com rolos de fio, tombou e a mercadoria caiu na pista. Já a carreta, que continha material inflamável, não sofreu grandes danos e seguiu viagem. Por conta do acidente, os carros tiveram que transitar pelo acostamento. As três pistas do sentido São Paulo só foram liberadas após a remoção dos veículos, por volta das 11h40. Ao meio-dia, foram registrados 20 quilômetros de congestionamento na região. Uma linha de ônibus que sai de Itaquera, na Zona Leste, com destino ao centro de São Paulo, ganha novos passageiros a cada mês. Ela virou uma boa alternativa para a população. A linha 3410 transportava, em média, 45 mil passageiros por dia, quase o dobro do que transportou em setembro do ano passado o mês de implementação. As manhãs na Rádio Auleste são sempre assim. Para quem vai de carro, um caos. Já para os passageiros de ônibus, os 38 novos veículos biarticulados com capacidade para 170 passageiros estão agilizando o transporte de Itaquera, na Zona Leste, para a região central. A senhora prefere essa linha daqui ou o metrô normal? Essa linha. Por quê? É a melhor do que o metrô. Aqui é mais rápido. Mais rápido. O mais confortável do que o metrô. Nós fizemos o teste. Três equipes da nossa reportagem realizaram o mesmo itinerário nesta manhã, utilizando o carro, o metrô da linha 3 Vermelha e o ônibus da 4310, a chamada linha Ouro. São agora 8h15 da manhã. A gente está saindo do terminal de Itaquera com o ônibus da linha Ouro, 4310. Nosso destino é o Parque Dom Pedro II. Todo mundo já embarcado. Vamos ver quanto tempo demora essa viagem. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha como é que está a nossa equipe do metrô, que acabou de embarcar. Nossa produtora encarou o famoso aperto do transporte metroviário. A viagem levou 35 minutos, com algumas reduções de velocidade no percurso. A vantagem é que o metrô roda com o dobro da velocidade dos ônibus. As desvantagens são os vagões lotados e o entra e sai a cada estação. A linha Vermelha é a que mais apresentou falhas nos últimos meses. Já a equipe que fez o trecho de carro teve de ter paciência para chegar. Foi uma hora e vinte de trânsito, com vários pontos de lentidão e só olhando os ônibus passarem. Enquanto isso, a situação no coletivo só melhorava. Conforme o ônibus dessa linha vai se aproximando do centro da cidade, a gente vai ficar mais tranquilo. A vazio, a gente está na Avenida Alcântara, fechado, está quase no final do nosso percurso e foi super tranquilo. Pela cidade média, a gente tem 75 quilômetros por hora hoje e ficou super confortável. O que a senhora acha dessa linha? Tranquila? Tranquila. Melhor do que o metrô ou não? Melhor. Por quê? O metrô é mais do tanto. Nove horas e dez minutos, chegamos no terminal Parque Dom Pedro. Centro da média do projeto desse ônibus aqui é de 55 minutos. Um pouco a mais do que a nossa equipe do metrô, mas com todas as vontades. Ela tem carros novos, ela tem frequência e tem confiabilidade. Então, a partir do momento que tudo isso acontece numa mesma linha, o usuário passa a preferir. É igual eu falo, ele deixa de ser usuário da linha e passa a ser cliente da linha. A SP Trans já tem uma linha semelhante funcionando na Zona Norte e previsão de implantação de novas rotas nos mesmos moldes em outras regiões. A ideia é chegarmos num padrão de excelência com esse tipo de carro, principalmente nos corredores, nos grandes corredores. Então, na Zona Sul, já está chegando, nesse modelo de ônibus que você pegou aí, estão chegando quase 40 ônibus até o meio do ano. Nós vamos privilegiar aquele pessoal lá do M Boimirim, naquele fundão. Na Zona Norte, está chegando, todo dia está chegando o carro desse. O governo do metrô informou que a lotação média dos trens na linha vermelha é de oito passageiros por metro quadrado. Fumantes poderão, em breve, ter de pagar multa de 200 reais, caso desobedeçam a lei que proíbe fumar dentro de locais fechados. Antes, apenas os estabelecimentos eram punidos. O novo projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa e o governador de São Paulo tem mais 11 dias para aprovar ou não. Quem fuma diz estar acostumado com a regra, o hábito de acender um cigarro só em locais abertos. Eu quero que respeite o fato de eu poder fumar, mas eu entendo que não necessariamente eu tenho que tornar você um fumante passivo. Eu também, quando estou comendo ou estou em algum lugar com a minha família ou com meu parente, eu também não gosto de sentir o cheiro de cigarro. Acho que a gente tem que fumar num lugar que é aberto para não prejudicar os outros também. Enoque era para-atleta, mas deixou o esporte depois que teve uma doença provocada pelo cigarro. Aprendeu a não fumar em locais fechados. Se eu fumo, você não fuma? Porque você tem o direito de acender um cigarro perante uma pessoa que não fuma. Muitas vezes a gente opta pela varanda do estabelecimento por estar calor, alguma coisa do tipo, e a gente acaba tendo que dividir a fumaça do fumante, que está fumando na porta do estabelecimento, e incomoda da mesma forma. A lei antifumo está em vigor em São Paulo desde 2009. Ela proíbe fumar em locais fechados de uso coletivo. Até agora, só quem é punido é o estabelecimento comercial. Mas os deputados estaduais aprovaram na Assembleia Legislativa um projeto que pune também o próprio fumante. Sou contra, sou contra, sem dúvida. Acho que o estabelecimento tem que se responsabilizar pelo local, não o fumante. Eu acho que se existe uma regra, todos têm que cumprir. Mas acho que não tem que vir da pessoa que está no restaurante. Até porque abre brecha para muita fiscalização que não vai ser correta. Eu acho justo. Eu acho justo. A lei foi feita para ser cumprida, né? Então eu acho justo, sim. Que divida essa responsabilidade. Às vezes o estabelecimento estipula a lei que não pode fumar. Mas aí as pessoas vão lá e se respeitam. Então eu aprovo, sim. O governador Geraldo Alckmin tem até 90 dias para sacionar o projeto, que vai cobrar uma multa de 200 reais de quem for flagrado fumando em locais proibidos. A autuação será feita pelo número do RG do fumante. O mesmo fiscal que, desde a vigência da lei, já fez 950 mil vistorias no estado de São Paulo, punindo 3 mil estabelecimentos, será esse o fiscal responsável em também punir o infrator. Eu acho que vai ser difícil fiscalizar isso. Mas eu acho que a partir do momento que pega no bolso, a coisa complica. O tempo mudou em toda a faixa leste de São Paulo e o dia foi de muita nebulosidade, frio e chuva fraca. E aqui na capital, os termômetros ficaram perto da marca dos 19 graus, mas a sensação térmica era de apenas 15 por causa do vento e da garoa. E será que o fim de semana também vai ser de tempo fechado? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Uma massa de ar seco polar leva frio para todo o centro-sul do país neste fim de semana. As temperaturas despencam e o sábado amanhece com apenas 12 graus em Curitiba e 17 no Rio de Janeiro. Durante a tarde, a máxima não passa dos 23 graus em Porto Alegre e em Florianópolis. Em Belo Horizonte, faz 25 graus. E em Campo Grande, 26. Calor mesmo só nas capitais do norte e nordeste do país. Mas esse tempo mais abafado continua provocando chuvas que se concentram amanhã entre o Amazonas, passando pelo Pará, Maranhão até Pernambuco. Aqui em São Paulo, a umidade que vem do mar deixa o céu nublado, com chuva a qualquer hora em todo o leste do estado. No interior, o sol predomina. Máxima amanhã de 29 graus em Arassatuba e de 30 em Votuporanga. Na região de Sorocaba e de Campinas, ocorrem aberturas de sol, não chove, mas a máxima não passa dos 22 graus. Na capital, tempo nublado e chuviscos a qualquer hora e temperaturas baixas. Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima amanhã de 20 graus. No domingo, o tempo fica firme à tarde, mas ainda faz frio. A máxima não passa dos 21 graus. E na segunda-feira, a máxima prevista é de 23. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! A cidade de São Paulo já registra quatro mortes por dengue neste ano. As vítimas tinham 69, 68 e 6 anos. Duas eram moradoras do Jaguaré, na Zona Oeste, e duas do Tremembé, na Zona Norte. Segundo o último levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade já registra mais de 4.500 casos da doença, mais que o dobro do mesmo período de 2013. Givonete Ferreira sempre quis ser atriz, mas pelas dificuldades da vida, acabou exercendo o ofício de costureira. O velho sonho ressurgiu quando ao abrir uma academia de dança, passou a levar as alunas para tentar fazer testes em programas de auditório. É apelidada carinhosamente de Gigi Maravilha, ela atriz e hoje, aos 64 anos, é também apresentadora, também produtora, diretora de cinema e uma incentivadora da cultura da Zona Leste da cidade. Uma personagem que é cara de São Paulo. Quem vê Dona Givonete assim, aos 65 anos de idade, costurando, logo imagina aquele perfil de vovó que gosta de ficar em casa, assistindo a novela e cuidando dos netinhos. Pois é, mas essa cena é só para mostrar que a máquina de costura foi importante na vida dela. E meu marido não gostava muito que eu trabalhasse fora. E também, deixar as crianças também com pessoas, também não era legal. E eu fui uma privilegiada, porque eu aprendi a costurar com a minha mãe, para fazer os meus vestidos de baile, para ninguém copiar. E eu comecei com a minha cunhada, ela trabalhava com costura na época, e eu comecei, comprei minha primeira máquina. Isso passou 40 anos, eu criei meus filhos, comprei casa. Esta é a Dona Givonete de hoje, ativa, fazendo o que mais gosta. Ela tem um programa de entrevistas na internet. O nosso Deus é maior que o nosso problema. Sempre maior. Uma realização pessoal que se fortalece na hora de dirigir os atores em mais um filme. Isso mesmo, Dona Givonete, ou melhor, Gigi Maravilha, também é atriz, produtora e agora diretora de cinema. Ela tinha apenas 15 anos quando veio de Alagoas para São Paulo, e sempre teve um encanto especial pelo teatro, a TV e a tela grande. E quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei, como não dava para a faculdade, aí eu fiz cursos que é gratuito, tem muitos pela prefeitura, em centros culturais, etc. Eu fiz muito. A primeira atuação foi no filme Independente, Poeira e Flor, de 2008. Gigi foi logo a protagonista. Tomou sua gaita? Mas por quê? Ela estava também no elenco do filme O Alcoólatra, feito com recursos próprios. No ano passado, Gigi criou a GM Produções, e este ano vai lançar o primeiro longa, Um Voo para a Liberdade. Há quanto tempo eu trabalho nessa loja, jamais eu faria algo dessa natureza. O filme deve ficar pronto em junho, e está sendo editado pelo filho dela, que foi contagiado pelos sonhos da mãe. Aqui ninguém é formado em cinema, nós somos autodidatas. Mas fazemos tudo com muito amor, com muito carinho, como ela mesma disse. E o que é interessante nesse trabalho da Gigi é que ela consegue envolver toda a família. Mas não só isso, um bairro inteiro. As cenas são gravadas aqui em São Miguel Paulista, e muitos atores saem da própria comunidade. E o cinema, que parecia distante, agora é uma realidade. O bacana não é você falar assim, ah, eu realizo o meu sonho. Eu não, eu só me realizo quando eu vejo um monte de gente ao meu lado se realizando. Eu acho que esse é o sonho verdadeiro. Inflação desacelera e fecha o mês de abril em 0,67%. Em março, o índice foi de 0,92%. Os gastos relativos a alimentos e transportes subiram menos e influenciaram o comportamento da inflação oficial do país no mês passado. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 6,28%, dentro do teto da meta do governo, que é de 6,5%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação desse mês, como a gente acabou de ver, foi a menor que de março. E foi bem horrível. O preço da comida está subindo menos e vai ficar menos pesado nos próximos meses. Mas ainda vem subindo mais do que a média da inflação. No final das contas, no conjunto geral dos preços, a inflação continua no mesmo ritmo dos últimos cinco anos, mais ou menos. Por vezes, um pouco maior do que 6% ao ano, como agora, por vezes um pouco menos. Mas sempre rodando em torno de 6%. Inflação, assim, nesse nível, reduz ou impede o aumento do poder de compra dos salários. Torna os produtos brasileiros mais caros, o que faz a indústria brasileira perder mercados lá fora. Tudo somado, a inflação faz o Brasil crescer um pouco menos, entre outros problemas. Qual a perspectiva para a inflação até o final do ano e no ano que vem? Na previsão dos economistas do Itaú, por exemplo, divulgada hoje, a inflação fecha o ano de 2014 em 6,5%. Em 2015, fica no mesmo lugar. Uns preços vão cair. Mas no ano que vem, a energia elétrica vai ter um salto grande. Vai ter mais reajuste da gasolina. Os transportes públicos vão subir. Tudo depois da eleição, claro. Inflação por volta de 6,5% significa também que a taxa de juros vai subir mais um pouco. Vai ficar alta até 2016. Taxa de juros alta, obviamente, reduz o consumo, pois fica mais caro financiar qualquer compra. Além do mais, reduz a vontade do empresário de investir em expansão dos negócios ou em negócios novos. Com menos consumo e investimento, a economia vai continuar crescendo assim, a mais ou menos 2% ao ano, como tem acontecido desde o início do governo Dilma. Com menos crescimento, haverá menos espaço para reajuste de salários. Menos empregos novos. O governo vai arrecadar menos impostos. Assim, vai ter menos dinheiro para gastar mais em programas sociais, para reajustes da aposentadoria e do salário mínimo, ou até em mais hospital. Não é um desastre. Mas há uma armadilha de crescimento baixo. Um problema que não aparece logo, como numa crise. Mas vai impedir o Brasil de progredir logo, logo. Para que não seja assim, o país precisaria fazer uma dieta forte em 2015. Dietas sempre são incômodas ou dolorosas. Mas, sem um período de sofrimento, a gente não vai voltar a progredir rápido outra vez. No entanto, a candidata Dilma Rousseff e mesmo a oposição não parecem inclinados a fazer essa dieta, a tomar os remédios ruins em 2015. Ou, se querem, não vão contar tal coisa antes da eleição. Boa noite. A Prefeitura de São Paulo anuncia reajuste de 15% aos professores da rede municipal. A categoria está em greve desde o final de abril. Segundo a Secretaria da Educação, a greve é parcial nas 1.523 escolas municipais. O salário base da rede municipal será de 3 mil reais já neste mês. Desde 2011, cerca de 20 mil professores da capital paulista que recebem o piso não tinham aumento. O secretário da Educação, César Calegari, afirmou que outros profissionais de educação, inclusive aposentados, também receberão um valor extra. São 15,38% a correção do piso e para o conjunto do magistério, para aqueles que estão em várias posições da carreira, inclusive diretores de escola, supervisores de ensino, coordenadores pedagógicos, pessoal que trabalha nas secretarias das escolas, todas e todas as escolas, creche, EMEI, MFCI, todos, aí 13,43. É um esforço grande, são quase 620 milhões de reais que a Prefeitura faz crescer a folha de pagamento da educação. O prefeito Fernando Haddad, que também participou do anúncio, disse que vai abrir concurso para 3.500 professores de educação infantil e ensino fundamental. O edital está previsto para sair ainda este mês, com previsão de prova para o segundo semestre e contratação para o ano letivo de 2015. Com o anúncio de hoje, o governo espera que termine a greve dos professores, que teve início em 23 de abril. Na quarta-feira, cerca de 1.500 grevistas fecharam a Avenida 23 de maio e o viaduto do Chá, na frente da Prefeitura, para exigir que o município incorpore aos salários dos educadores, ainda neste ano, um abono de 13,43% aos que ganham o piso. A incorporação do abono, a Prefeitura já sinalizou que pretende fazer isso a partir do ano que vem, claro, porque agora está sendo o esforço máximo, e a partir da data base do ano que vem, se pretende iniciar essa incorporação, claro, olhando as contas, as possibilidades, discutindo com os movimentos sindicais, mas certamente iniciando o processo de incorporação o ano que vem. Por telefone, o presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo, Cláudio Fonseca, informou que a Prefeitura ainda não formalizou o reajuste à entidade. Mesmo assim, segundo ele, a greve continuará, uma vez que as reivindicações da categoria não foram atendidas. Para a próxima terça-feira está marcada uma nova assembleia para definir os rumos da paralisação, que de acordo com o sindicato, tem adesão de 35% da categoria. Uma feira cheia de opções para quem sonha em subir ao altar. É a 13ª edição da Casar, que vai até este domingo. A repórter Sabrina Pires está na feira e mostra algumas novidades, Sabrina. Coisa bonita, são mais de 100 expositores, por isso é um bom lugar para conhecer as novidades e também para negociar. Alguns dos produtos aqui são apresentados aos noivos. Olha só esse buquê de flores preservadas. Dura 40 anos, dá para mostrar até para o neto. Do lado, tem também um outro buquê, aí bem mais inusitado, de jujubas. Super interessante aí para a noiva mais descolada. Docinhos, olha só, em formato de chapéu, super diferente, vários tipos de lembrancinhas. Esse convite aqui também, super legal. Olha só, ele vem com a renda do vestido da noiva. É todo um clima especial. Tem álbum de foto aqui, que é uma verdadeira joia. 50 mil reais, todo especial. Agora, olha esse daqui. Noiva e noivo vão gostar, mas também os convidados. Essa assessoria, ela oferece, além de maquiagem aos convidados durante toda a festa, também massagens nos pés. Então, não tem como ficar nem cansado e nem feio na festa. É sempre bonito e para fazer ali toda a diversão. O casar, 2014, vai até domingo, aqui no shopping JK Iguatemi, das duas da tarde às nove da noite e amanhã. E no domingo, das duas da tarde às oito da noite, a entrada custa 100 reais. Mas quem for estudante, tem direito a meia, aposentado também. Enfim, vale a visita e sonhar alto com o casamento. Estela. Com certeza. Muito obrigada, Sabrina. O presidente do STF nega autorização para o ex-ministro José Dirceu trabalhar fora do complexo da Papuda, onde cumpre pena de prisão no caso do mensalão petista. Joaquim Barbosa baciou-se na lei de execução penal, que só admite esse benefício depois do cumprimento de um sexto total da condenação. No caso de José Dirceu, isso vai ocorrer em março do ano que vem. O ministro considerou a oferta de emprego um arranjo entre amigos, porque José Dirceu pediu para trabalhar no escritório do advogado José Gerardo Grossi, que é seu amigo. Ele destacou ainda que José Dirceu já realiza medidas de reeducação dentro da Papuda, como limpeza do pátio e auxílio na biblioteca. Eleições 2014. Pesquisa Datafolha divulgada hoje revela que chance de segundo turno na eleição presidencial aumenta. Uma das principais razões foi o crescimento das intenções de voto do pré-candidato do PSDB, o senador Aécio Neves. De acordo com o levantamento, a presidente Dilma Rousseff teria hoje 37%, enquanto os adversários somariam 38%, o que reduz a possibilidade de eleição ser decidida em uma etapa. Segundo Datafolha, Dilma perdeu um ponto. Ela tinha 38%, agora parece com 37%. O tucano Aécio Neves ganhou 4 pontos, passou dos 16% para 20%. Eduardo Campos subiu um ponto. Ele foi dos 10% para 11%. Os demais candidatos somam 7%. O Datafolha também pesquisou a intenção de voto para o segundo turno. Dilma venceria em todos os cenários. Contra Aécio Neves, a petista ganharia por 47% a 36% do tucano. Contra Eduardo Campos, Dilma teria 49% e Campos 32%. O Datafolha também analisou a avaliação do governo. A aprovação, que é a soma de quem acha o governo ótimo ou bom, hoje é de 35%. O levantamento do Datafolha foi feito ontem e anteontem, com 2.844 eleitores em 174 municípios do país. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O pré-candidato do PSDB, o senador Aécio Neves, esteve hoje em Maceió e comentou o resultado do Datafolha. O que eu tenho dito em relação a pesquisas é que há um indicador nesse momento que é relevante. O uso das pesquisas, é claro, quando você sobe, você acha que é melhor do que quando você cai. O dado relevante é que em todas as pesquisas, isso é apontado. Mais de 70% da população quer mudanças e mudanças profundas. Já o pré-candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, afirmou que o desempenho dos candidatos nos levantamentos para a corrida presidencial não deve sofrer mudanças significativas até agosto, quando se inicia a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Para ele, quando isso ocorrer, os votos da ex-senadora Marina Silva, que é pré-candidata a vice-presidente em sua chapa, serão transferidos para ele. Em Curitiba, a presidente Dilma Rousseff visitou a Arena da Baixada, um dos 12 palcos da Copa do Mundo. A presidente visitou um estádio que ainda não está pronto. Ainda falta a colocação de 10 mil cadeiras e a construção da sala de imprensa. Dilma cumprimentou operários e ganhou uma camisa personalizada do Atlético Paranaense. Com a visita à Arena da Baixada, a presidente encerrou um tour por todos os 12 estádios da Copa, iniciado ainda em 2012. A presidente não comentou o resultado da pesquisa Datafolha, que registrou queda na corrida presidencial para as eleições deste ano. E agora as notícias do esporte, com Estela Gondígio e Celso Cardoso. O secretário-geral da FIFA, Jerome Walk, volta a fazer críticas ao Brasil por conta da Copa do Mundo. Em entrevista concedida na Suíça, ele pede para que os torcedores entendam que o país sede não é a Alemanha. Celso Cardoso. Estela, ele pede para que os torcedores tomem cuidado no Brasil e que provavelmente vão sofrer com a falta de estrutura do país. De acordo com o Walk, o maior desafio será dos fãs do esporte e não da imprensa, delegações ou dirigentes. Ele cita a falta de transportes, a violência como os principais problemas que o turista vai encontrar no Brasil. Walk aconselha os torcedores se programarem direitinho e evitarem dormir na praia ou no carro e nada de descer com uma mochila e andar a pé em busca de um bom lugar para se hospedar. O risco existe. É verdade. Campeonato Brasileiro, final de semana de clássicos pelo Brasil. Destaque para o clássico paulista marcado por forte rivalidade. São Paulo e Corinthians se enfrentam em Barueri, domingo, às quatro da tarde. Do lado de São Paulino, Alexandre Pato, por força de contrato, não pode enfrentar seu ex-clube. Enquanto isso, Maurício Ramalho faz mistério sobre a escalação do time que enfrenta o Corinthians. São Paulo e Corinthians na Arena Barueri. Para o torcedor tricolor, a lembrança não poderia ser melhor. Foi lá, em março de 2011, que Rogério Senna marcou o centésimo gol de sua carreira. Apesar da boa recordação, Maurício Ramalho queria mesmo é jogar no Morumbi. Cada um gosta de jogar na sua casa. Morumbi é a nossa casa. Então, esse é o nosso prejuízo. Além de não jogar em casa, Maurício Ramalho não vai poder contar com o Alexandre Pato. O atacante não está suspenso nem machucado, mas não poderá jogar por força de uma cláusula no contrato de empréstimo feito com o Corinthians. Por mais que, do lado do rival, Jadson também não possa jogar, Muricy preferia ver os dois jogadores dentro de campo. Seria importante os dois jogarem, porque os dois estão jogando bem, estão parecidos. Então, o que ia melhorar é o futebol só. O substituto de Pato é um mistério. Se optar por manter o esquema com três atacantes, Ademilson e Pabon são os candidatos. Se voltar a jogar no 4-4-2, como no começo do campeonato, Bosquilha e Hudson podem aparecer no time. São quatro opções na cabeça de Muricy, mas a maior preocupação é com o Luiz Fabiano. O jogador sofreu um trauma no cotovelo no jogo de quarta contra o CRB e não treinou nos dois últimos dias. A gente tem esperança que o Luiz jogue, né? E, claro, estou falando assim como experiência, nada ainda definitivo, porque eu tenho que ouvir os médicos, que é eles que decidem, né? Mas a gente tem um pouco de esperança. No lado corintiano, também sobra mistério. Esconder a escalação parece que faz parte da estratégia dos dois treinadores. Jadson também não pode jogar por força de contrato. Em seu substituto, só será definido o momento antes da partida. Normalmente, o treinamento da sexta-feira é o que define a equipe para o final de semana. Eu disse normalmente, mas quando esse jogo é um clássico, a situação muda de figura. Principalmente quando o Jadson é o desfalque. Você sabe que a definição da equipe é 45 minutos antes do jogo, como de praxe. Então, não vou confirmar a formação, mas você já sabe que vai ser um dos jogadores que pode desempenhar a função. Ou o Luciano, ou o Danilo, ou o Renato Augusto. Um dos três vai iniciar. Se Jadson é desfalque no Corinthians, Pato é no São Paulo. Ambos, por motivos contratuais, não poderão enfrentar seus ex-clubes. É claro que as ausências de Jadson e Pato tiram um pouco do brilho do clássico deste final de semana. Mas, com certeza, ingredientes não faltam para apimentar um pouquinho mais a partida do próximo domingo. Quem não se lembra o que disse Mano Menezes sobre o São Paulo ter perdido em casa para o Ituano recentemente no Campeonato Paulista, hein? Resultado que, naquela oportunidade, prejudicou os interesses do Timão na competição. Os deuses do futebol estão lá em cima e eles sabem conduzir bem o comportamento de cada um, enquanto a bola rodar lá na frente, né? A partida deste domingo vai marcar o reencontro de Mano com o Muricy. Será que ficaram sequelas daquele episódio? A gente colocou as opiniões que todos tínhamos. Foram opiniões diferentes, umas para cá, outras para lá. Mas existe, acima de tudo, um respeito muito grande para um jogo desse tamanho. Jadson e Alexandre Pato, bem que poderiam jogar, né, Sérgio? Ah, poderiam. Eu acho, a partir do momento que o clube decide se desfazer do jogador, não importa para onde ele vai. Se desfez, acabou. Então, seria bom para o clássico, bom para o espetáculo, você ter Alexandre Pato vestindo a camisa do São Paulo e Jadson com a camisa do Corinthians neste jogo. Mas os dirigentes têm medo. Já imaginou se o Alexandre Pato marca o gol da vitória sobre o Corinthians, por exemplo? Ou, ao contrário, o Jadson é o herói da partida contra o São Paulo? Pelo jeito, os dois encampam no clássico, só mesmo no ano que vem. Falta coragem. É verdade. Muito obrigada. Bom fim de semana para você. Obrigado. Até segunda. E agora vamos com você, Laerte. E agora vamos ao comentário de cultura com César Jobb. Nos próximos dias, poderemos degustar cultura da melhor qualidade em prédios históricos do centro de São Paulo. Por exemplo, no Teatro Jaraguá, do Hotel Jaraguá, Rua Martins Fontes, instalado no edifício modernista, que foi sede por algumas décadas do jornal O Estado de São Paulo, José Posse Neto dirige o texto mais famoso do ator, diretor e dramaturgo inglês Noel Coward. Trasta-se de Vidas Privadas, uma trama dos anos 30 em que dois divorçados se reencontram no sul da França com os novos parceiros e se apaixonam de novo. O humor sutil e os jogos de palavra de Coward são deliciosos. A estreia é amanhã. Não longe dali, na Avenida São João, no belíssimo prédio do Conservatório Musical, construído no finzinho do século XIX e que hoje faz parte da Praça das Artes, o violoncelista paraibano Raíf Dantas se apresenta na segunda-feira tocando três sonatas de Bach. Só ele no palco da mais bela sala do conservatório, antigamente chamada Sala Steinway. Do outro lado do Vale do Anhangabaú, na esquina da Rua da Quitanda, o Centro Cultural Banco do Brasil, instalado no lindo prédio, que foi a primeira sede do banco na cidade, de 1901, apresenta uma amostra em homenagem ao centenário do pintor gaúcho Iberê Camargo. Um trágico nos trópicos reúne quase 150 obras, entre elas 50 pinturas, a maioria do acervo da Fundação Iberê Camargo de Porto Alegre, selecionadas pelo curador Luiz Camilo Osório, do Mando Rio. O catálogo da amostra traz textos e entrevistas de Iberê para algumas personalidades culturais, como Clarice Lispector, Jorge Guimli Filho e Flávio Aquino. Não percam as atrações e os endereços. Boa noite. A seguir, ex-premier da Itália, Silvio Berlusconi, começa a cumprir pena de serviço social. E a crise na Ucrânia. Presidente russo, Vladimir Putin, visita a Crimeia pela primeira vez após a anexação e é criticado por vários governos. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Elidia Flandoli. Procuradoria Eleitoral de São Paulo quer que a população fique atenta e fiscalize políticos nas eleições deste ano. O Jornal da Gazeta hoje recebe o procurador regional eleitoral em São Paulo, André de Carvalho Ramos, que também é professor de Direito Internacional e de Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu agradeço muito sua presença hoje aqui, doutor André. Bom, fique atento. Você pode contribuir para eleições mais justas. Esse é o bordão da campanha. O que quer a participação da população? O que é que o TRE espera conquistar com essa campanha? Bom, Maria Elidia, é um grande prazer estar aqui. Conte sempre com a gente. A nossa proposta nessa campanha de 2014 é justamente sensibilizar a população para que ela também participe. Sabemos que temos dois grandes protagonistas das eleições no Brasil, que são, obviamente, o eleitor e os candidatos. Entretanto, é interessante apontar que as eleições de 2014 são um pouco diferentes das eleições municipais que nós tivemos em 2012. As eleições de 2014, há uma centralização dos trabalhos da justiça eleitoral basicamente em dois órgãos, nos tribunais regionais eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral. Só que a eleição ocorre no Brasil inteiro. Então, por isso, essa campanha para que a população nos ajude a fiscalizar, nos ajude justamente a termos eleições que os candidatos cumpram a legislação eleitoral, haja igualdade, haja, claro, choque de ideias, debates, mas especialmente que a lei seja cumprida, uma vez que, claro, se tivermos eleições nos quais aqueles que ganham vantagens, usam e abusam da máquina, do poder econômico e, óbvio, conseguem chegar ao poder, isso gera, claro, um descrédito para a democracia. Agora, doutor André, a lei é clara, agora falando em termos de abuso de poder, porque para o cidadão observar, ele precisa ir e estar atento e ir até denunciar, ele tem que ter, assim, uma certeza se está havendo abuso, não está, irregularidade ou não está. A lei é clara no abuso do poder, uso da máquina, por exemplo, daqueles que estão atuando no exercício do seu trabalho, sua função é se dirigir ao público, o que é pronunciamento oficial, o que é campanha no texto subjacente. E dá para vocês medirem isso com muita clareza? Bom, Maria Lídia, nós avançamos bastante. Existia, no passado, um hábito de editar uma lei específica para cada eleição. Hoje, nós temos a chamada lei das eleições, que tem, claro, sido alterada, mas na sua espinha dorsal, vamos chamar assim, ela continua. Então, eu entendo que há um núcleo, há um núcleo que a população pode nos ajudar, que são as chamadas condutas vedadas, proibidas, que é óbvio, né? Desviar recursos públicos, por exemplo, cargos em comissão, justamente para fazer a campanha, desviar recursos públicos, benefícios sociais, etc., justamente para obter votos. Esse núcleo duro, que fica muito óbvio, que é o abuso do poder econômico, abuso do poder político, isso a população nos ajuda muito. E, é claro, hoje, como em todas as áreas do direito, nós temos as dificuldades da interpretação da lei. Então, nós temos no Brasil hoje o Instituto, como vocês sabem, o nosso espectador sabe da reeleição. E o nosso político, que quer a reeleição nos postos do poder executivo, não precisa se afastar do poder. Então, aí, é óbvio, ele pode divulgar os seus atos, ele tem, claro, todo o assédio da própria mídia. E, nisso, ele vai expor a sua atuação. Ele tem um ganho indireto, justamente porque ele tem essa visibilidade imensa. Agora, ele também tem limites. Ele também tem limites e os limites vão ficando cada vez maiores, justamente para o que a legislação quer. Um mínimo de igualdade. Mas a lei, ela tem sanções que intimidem esses abusos que nós já estamos vendo estão acontecendo? Então, Maria Lídia, eu entendo que essa resposta não é fácil, porque, em relação, por exemplo, à propaganda irregular, que é aquela que ocorre antes da data permitida, nós temos uma tentativa de gerar uma certa igualdade entre os candidatos, evitando a chamada queimada de largada. Você queima a largada se você realiza a propaganda antes do prazo adequado, que é a partir de 6 de julho. A multa, a chamada sanção pecuniária, não é muito elevada. É de 5 mil, em geral, é a pena mínima, ou o valor gasto. Nós já tivemos casos que foi proposta a ação, o pré-candidato terá que pagar essa multa, mas, em alguns outros casos, nós podemos detectar, por exemplo, se o candidato usa e abusa da propaganda irregular, isso pode, no futuro, levar à caracterização do chamado abuso do poder econômico, porque essa propaganda custa. E isso pode levar à cassação do mandato. Ah, então, timido. Sim. Claro. Agora, eu tenho certeza que quem está nos assistindo, né, quer saber, então, como eu devo agir? O que eu posso fazer para contribuir para que as eleições, realmente, elas sejam mais justas? Pois bem, Maria Lídia. Para encerrar. Nossa campanha está no nosso site, da Procuradoria Regional Eleitoral. Nós tivemos a preocupação de, além de deixar nosso link, nossa denúncia, permitir também que o cidadão vá à nossa sala de entendimento ao cidadão. As Procuradorias da República possuem essas salas pelo Estado de São Paulo inteiro. E, além disso, no nosso site, na Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, consta também as principais práticas. Ao longo da nossa história, a experiência, aquilo que tem sido detectado como infração da legislação eleitoral. Uma linguagem mais simplificada, justamente para permitir que a cidadania participe. E aí, eu entendo também uma segunda vantagem com a participação da cidadania. Demonstrar que as eleições não são feitas tão somente por campanhas milionárias, que as eleições não são feitas tão somente por engenharia e marketing, mas sim são feitas com a participação da população. Então, também, fiscalizar é contribuir para a democracia. E o site, vamos passar? Vamos. É o www.presp.mpf.mp.br Vamos repetir, porque é difícil. É para ver se o nosso espectador está atento. Vamos lá. www.presp.mpf.mp.br Muito obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço. Vladimir Putin visita a Crimeia pela primeira vez após sua anexação. A viagem foi durante... Ou melhor, a viagem foi duramente criticada pelos governos ocidentais. O presidente russo participou das comemorações pelo Dia da Vitória na Península. A data relembra o êxito dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Em seu discurso, Putin disse que este ano entrará para a história como o ano em que a população da Crimeia decidiu ser fiel à memória de seu país e se juntou à Rússia. Ele também acrescentou que respeita todos os países de forma igual, assim como as vontades de sua população e a restauração da justiça histórica. O governo de Kiev viu a viagem como uma provocação e uma tentativa de piorar ainda mais a crise política no país. Estados Unidos também se pronunciaram sobre o assunto e chamaram a visita de Putin de desnecessária e afirmando sua posição de que a região da Crimeia continua a pertencer à Ucrânia. Em meio às comemorações de uma data tão simbólica, a cidade de Miropol enfrentou mais um dia de violentos embates entre rebeldes e tropas ucranianas. Segundo o Ministério do Interior do país, 20 separatistas acabaram morrendo. Silvio Berlusconi começou a cumprir hoje sua pena de um ano de serviço social. O ex-primeiro-ministro italiano foi condenado por fraude fiscal e terá que trabalhar no Instituto Sagrada Família, em Milão, por pelo menos quatro horas por semana. O centro trabalha com pessoas idosas que sofrem do mal de Alzheimer. Ao sair da clínica, o político sorriu e acenou para as câmeras, mas não se pronunciou. A presença de Berlusconi na vizinhança não tem agradado a todos. Enquanto uns acham que a ação fará bem ao ex-premier, outros acreditam que ele deveria estar na cadeia. O circo Reeling Brothers em Barnell & Bailey Circles voltou a se apresentar após o acidente que ocorreu no domingo e deixou oito acrobatas feridas. O apresentador saudou o público e agradeceu pelas mensagens de apoio e orações que a equipe recebeu após o ocorrido. No último dia 4, uma plataforma suspensa a mais de 10 metros de altura despencou devido à falha de um dos cabos que a segurava. Entre os feridos, estavam três brasileiras. Duas continuam internadas. O partido do Congresso Nacional Africano vence as eleições na África do Sul. Após 95% das urnas serem apuradas, o partido do presidente Jacob Zuma já tinha mais de 62% dos votos. O resultado permitirá que Zuma avance com suas reformas que pretendem favorecer os negócios no país diante do lento crescimento econômico que enfrentou em seu primeiro mandato. Em segundo lugar, ficou a Aliança Democrática, com 22% dos votos. Essa foi a primeira eleição da geração pós-apartheid. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com.br Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. E nós voltaremos também amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Hoje, 10 e meia da noite no Todo Seu, tem uma homenagem ao cantor Jair Rodrigues. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho